Pedem-nos para subtrair menos 6x⁴ menos 3x²y² mais 5y⁴ de 2x⁴ menos 8x²y² menos y⁴ e convido-vos a pararem este vídeo e tentarem resolver sozinhos. Muito bem, supondo que já tentaram, vamos trabalhar nisto juntos. Vamos subtrair este polinómio verde a este magenta. Podemos reescrever isto como? De forma a conseguirmos resolver, vamos escrever 2x⁴ menos 8x²y² menos y⁴ menos, e vou escrever isto tudo entre parênteses, vou dar algum espaço, menos, menos 6x⁴ menos 3x²y² mais 5y⁴. Então, reparem, estou a subtrair este polinómio verde de duas variáveis a este polinómio magenta de duas variáveis, que é exatamente o que nos pedem para fazer. Então, isto será igual a quê? Bom, posso apenas reescrever esta parte magenta. Vamos ter 2x⁴ menos 8x²y² menos y⁴. E depois, posso distribuir este sinal de menos. Então, se dissermos menos menos 6x⁴, isto será 6x⁴. Portanto, isto será mais 6x⁴. E depois, menos menos 3x²y² será mais 3x²y². Portanto, mais 3x²y². E depois, por último, mas não menos importante, temos menos, estamos a subtrair, mais 5y⁴. Então, isto vai ser subtrair 5y⁴ menos 5y⁴. E agora podemos tentar simplificar. Então, vamos começar por olhar para este termo. Temos 2x⁴ e podemos procurar outro termo com x⁴. E vemos isto aqui. Então, temos 2x⁴ e podemos adicionar isto a 6x⁴. E isso será igual a quê? Bom, se tiver 2 de alguma coisa e depois adicionar 6 dessa mesma coisa, isso será 8 dessa coisa. 8x⁴, 2 mais 6. 2x⁴ mais 6x⁴ será 8x⁴. E agora, temos este termo com o x²y². Poderíamos dizer que estamos a subtrair 8 deles. E aqui, estamos a adicionar 3 destes termos com x²y². Então, podemos adicionar estes coeficientes. Se estamos a subtrair o 8, mas estamos a adicionar o 3, podemos olhar para isto como menos 8x²y² mais 3x²y². Bom, quanto é menos 8 mais 3? Será menos 5. Menos 5x²y². É este termo. Deixem-me escrever isto um pouco mais claro. Isto é este termo. Não se esqueçam de incluir este sinal aqui. Isto é a subtração de 8x²y². Poderiam fazer isto como menos 8x²y² mais 3x²y². E depois, por último, mas não menos importante, vamos subtrair um y⁴. E depois, vamos subtrair outros 5y⁴. Então, isso será igual a quê? Poderiam olhar para isto como menos 1y⁴ menos 5y⁴. Bom, isso será menos 1 menos 5, que é menos 6y⁴. E acabamos. Subtraímos isto a isto. E aí, vamos lá.